Olá! A grife de óculos Carreira está completando 60 anos e para comemorar a data, acaba de lançar a coleção Maverick. Formato moderno e mais leve nos modelos com molduras super finas. Novidades que já são um destaque nas lojas da Exótica. Na Exótica, qualidade, atendimento personalizado, assessoria técnica e as maiores grifes do mercado de óculos. Exclusividade e muitos lançamentos. A escolha confiante, o design cheio de estilo e as características únicas são marcas registradas da grife Carreira que está completando 60 anos de história. A Maverick, em a comemorativa seis décadas da marca, já é destaque na Exótica. Óculos para pessoas destemidas, ousadas, inovadoras e autênticas. Essa coleção, Wagner, ela vem com a gente agora, no ano de 2016, 60 anos da marca Carreira. E vem trazendo para a gente muitas novidades em óculos de sol e de grau também, Wagner. Peças muito coloridas, despojadas e agora com as lentes espelhadas também que estão em alta, né? Tem que vir conhecer os nossos produtos. E na compra de qualquer óculos da coleção Carreira, o cliente ganha uma bolsa à prova d'água personalizada para o celular. E na compra de um óculos de sol da linha Maverick, você ganha uma linda bolsa, né? Para carregar o celular à prova d'água.